Um ciclista foi baleado ao tentar recuperar a bicicleta roubada de uma colega avaliada em quase 20 mil reais. O suspeito é um adolescente e foi apreendido. Ele já tinha passagem pela Fundação Casa. A ciclista que estava com um grupo de amigos pedalava em uma movimentada ciclofaixa numa região nobre de São Paulo quando foi abordada por um assaltante. O ladrão, que é menor de idade, derrubou a garota e fugiu levando a bicicleta dela, avaliada em 20 mil reais. Um amigo dela decidiu seguir o assaltante e foi baleado no braço. A polícia estava por perto. O rapaz que levou o tiro foi socorrido e não corre o risco de morrer. O menor foi apreendido. Ele já tinha passagem pela Fundação Casa pelo mesmo crime. O policial que atendeu a ocorrência fez um alerta. Assim que eles roubam, colocam um capacete de ciclista, roupas de ciclista para tentar passar despercebido perante os usuários da via ali. Então, vamos se atentar a esse detalhe aí.